E aí, sentindo aquela ansiedade na hora de pousar? Não precisa se preocupar, mesmo que você aterrisse em um lugar tão peculiar como o Botão. O que acontece é que o terreno ali é tão extremo que torna a aterrissagem super complicada. O que é interessante quando o assunto é voar lá é que realmente há poucos pilotos certificados para pousar em Botão. Aham, zigzaguear em direção ao solo soa como uma verdadeira charada. O Aeroporto Internacional de Paro, no Botão, é frequentemente classificado como um dos aeroportos mais perigosos do mundo. No mundo inteiro, existem apenas duas companhias aéreas que voam para esse aeroporto. Cerca de 10 anos atrás, havia apenas 8 pilotos autorizados a voar para lá. Mas hoje, o número é um pouco maior. Mesmo assim, há algo ainda mais difícil do que o Aeroporto Internacional de Paro no Botão. Parece que o aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla, Nepal, tem todos os perigos possíveis. Pista curta, ventos superpoderosos, terreno montanhoso. Socorro, gente! A pista tem apenas 520 metros de comprimento. Só para a gente comparar, uma pista regular na maioria dos aeroportos tem cerca de 3 mil metros de comprimento, ou até mais. Muitos aeroportos têm tapetes em suas áreas de embarque. Isso geralmente vem com outros benefícios. Tetos baixos, assentos confortáveis e iluminação agradável e natural. É desnecessário dizer que toda essa decoração custa um belo dinheiro aos aeroportos e os tapetes não são tão fáceis de limpar quanto os pisos. Mas o fundamental aqui é que eles criam uma sensação de aconchego para os passageiros que esperam seu voo, fazendo-os ficarem mais relaxados. Bom, desculpe quebrar a magia para você, mas as coisas não são assim só para fazer você se sentir bem. De acordo com pesquisas, os passageiros calmos têm cerca de 7 a 10% mais chances de ir às vitrines e comprar algo. Portanto, ao investir no conforto dos passageiros, é provável que os aeroportos aumentem sua própria renda. Olha só! Quanto a gastar dinheiro no aeroporto, existe um nome para os primeiros 60 minutos que se passam após o seu check-in. É a hora de ouro, que se refere ao tempo durante o qual os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas lojas e no duty-free. Ter poltronas mais confortáveis nessas áreas bem em frente às lojas é um truque inteligente para atrair pessoas às compras. Vamos admitir que se sentar em uma cadeira confortável enquanto olha uma vitrine pode ser tentador. E isso é exatamente o que os aeroportos querem que você sinta. Você sabe como funciona. Você chega ao controle de segurança e, de repente, na sua bagagem de mão tem algo proibido e você não pode embarcar com isso. Adeus, garrafa d'água! Na verdade, você pode enviá-la para qualquer endereço dentro do país. Quanto à bagagem não reclamada, ela é normalmente armazenada por cerca de 60 dias. As coisas retiradas pela segurança e não reclamadas também podem ser vendidas em leilões especiais e são entregues em todo o mundo. A maioria dos aeroportos tem especialistas específicos chamados profilers. Essas pessoas praticam o que é chamado de spot, ou triagem de passageiros por técnica de observação. Eles analisam cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber os sinais não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, inquietas ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de forma estranha, pode convidá-la para uma inspeção. Nesse momento, o agente conversa com essa pessoa para tentar saber mais sobre ela. O profiler trabalha tanto nos terminais principais como no controle de passaportes. A pergunta típica que ele faz é, qual é o objetivo da sua visita? Em seguida, verifica a reação da pessoa a essa pergunta. Por mais reservado que seja um passageiro, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão graças a indícios mínimos no comportamento da pessoa. Você chega ao aeroporto já sonhando com algumas semanas longe do trabalho e de todos os seus problemas diários. Aí estaciona seu carro e descobre que vai custar uma pequena fortuna deixá-lo no aeroporto. Por que tão caro? Os estacionamentos de aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que eles são construídos, a construção do espaço e a manutenção de tudo isso, uma vez que já esteja em operação, custam uma bela quantia de dinheiro. E alguém tem que pagar essa conta, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é simplesmente conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não estiver pronto para liberar essa graninha e desfrutar desse conforto extra, é melhor pegar um táxi ou pedir a um amigo para levá-lo. Os Contrails, essas trilhas brancas que os aviões muitas vezes deixam para trás em altitudes elevadas, são facilmente confundidos com fumaça de motor, mas a maioria não passa de vapor de água. Durante um voo, a umidade no ar se acumula nos motores antes de ser ventilada. O ar quente e úmido que deixa os motores se mistura com o ar frio e seco é encontrado em altas altitudes. Resultando em longas linhas finas de vapor, a umidade determina quando os Contrails se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Se já estiver úmido lá em cima, então há mais água e o Contrail é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as cortinas das janelas, checando se elas estão abertas ou fechadas. A principal razão é garantir que os olhos dos passageiros se ajustem à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de acordar as pessoas ou fazê-las dormir. Mas em uma emergência, a última coisa que a tripulação quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas permaneçam levantadas quando o avião está prestes a decolar ou aterrissar é garantir que a tripulação de terra veja se há algum problema a bordo. Por exemplo, se houver um incêndio na cabine, a tripulação de terra perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as cortinas estiverem baixas, eles podem perder um tempo precioso para resgatar os passageiros e a tripulação. Olhando pela janela sobre a asa do avião, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo. Parece estranho, pois pode mexer com a aerodinâmica, mas isso está lá para sua segurança. No caso de uma aterrissagem de emergência, esses ganchos são usados para prender cordas que ajudam os passageiros a sair do avião usando as asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará a fixar os pés das pessoas, não as deixando cair enquanto estiverem descendo. Há várias correntes de ar extremamente rápidas no alto da atmosfera do nosso planeta. Elas se movem de maneira estranha, mas têm um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aeronaves de passageiros as utilizem. Quando um avião se aproxima de um jato de ar, ele pode se ajustar à direção de sua corrente e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. As nuvens, especialmente as Thunderheads, podem indicar que uma área de turbulência está à frente, mas às vezes uma turbulência ocorre quando o avião cai a alguns metros e começa a tremer sem qualquer aviso. É a zona de céu claro, que acontece quando dois corpos de ar colidem a velocidades muito altas. Isso é absolutamente invisível, de modo que os pilotos não podem prever. As chances de entrar em uma zona de céu claro são maiores em baixas altitudes, sobre cadeias montanhosas e perto de correntes de ar. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção, mas ainda pode completar seu voo com segurança. A fuselagem conduz a eletricidade suficientemente bem e, como um para-raios, a energia muito provavelmente atingirá uma das pontas do avião, seja nas asas ou no nariz. Depois a energia procura o solo, mas não o encontra, então sai pela cauda. É mais fácil para a eletricidade rolar pela superfície do avião do que para dentro dele, assim as pessoas a bordo estão a salvo. Contudo, o raio é poderoso e pode haver alguns danos ao avião por fora. De qualquer forma, se você ainda estiver nervoso para voar, lembre-se do que dizem os pilotos. Qualquer aterrissagem que você possa evitar é uma boa aterrissagem. Ah, isso não ajudou nada. Não é mesmo?